A Copa do Mundo não veio em 94 pra você, mas tu foi parar numa seleção logo em seguida, aí você vem pro Palmeiras ali no segundo semestre de 94, e você já contou pra mim até um pouco dos bastidores dessa chegada, mas sempre bom relembrar como é que foi a tua chegada aqui, e o principal, como que o Palmeiras te procurou naquela época, porque você tava jogando o maior rival, então assim, não é daquelas transferências que a gente diga assim que são tão fáceis de se concluir. Não, o problema é que eu fui seis meses contratado pelo Corinthians, por seis meses, e depois mais seis meses, eu fui bem em seis meses, nos outros seis meses eu não fui tão bem como nos primeiros seis meses, e eu lembro que o Corinthians contratou Souza, que jogava no Rio Branco de Americana, contrataram, jogava de meia e tudo, acho que jogou no São Paulo. E eu vi que o Corinthians não tava dando nenhuma bola pra mim, não tava dando nenhuma atenção, eu disse, pô, meu contrato vai acabar agora no dia 31 de julho, e eu vou ter que voltar, eu vejo que ninguém me chama pra renovar contrato, pra querer conversar com o presidente do Mogi, pra querer me contratar, e pronto, acabou, dia 31, peguei minha chuteira e voltei pra Mogi Mirim, e escutei que tava sendo negociado pro Palmeiras pelo Globo Esporte, não tava assistindo o Globo Esporte, o Rivaldo tá indo pro Palmeiras. De novo isso, de novo ninguém avisa o Rivaldo. Caramba, que... Então, o Vanute, alô você! É, o Rivaldo está indo pro Palmeiras, ele... Eu tô sabendo, aí liguei... É, eu sou o Rivaldo do Sul. Aí liguei pro Machado, né, o empresário Machado, né, que é do Sul, liguei pra ele e disse, não, tô aqui mesmo, tô aqui em São Paulo, tava falando com o Palmeiras e tudo, tá quase certo, tô sabendo de nada. Mas no outro dia eu já tava aqui, acertei, né, então, Palmeiras pra Marlati, então, me deu uma tranquilidade, né, porque ser emprestado é totalmente diferente. Quando você é comprado, me compraram caro, naquela época foi umas contratações muito caras, e comprado um time considerado pequeno, que é o Mogi Mirim, contrataram, se eu não me engano, por 12 milhões e 400 de dólar, né. Caraca, pra essa época... Naquela época era muito dinheiro, né. Irmão é muito dinheiro. E a responsabilidade pra mim era duro, né, chegando aqui o Palmeiras com o Evairzinho, Roberto Carlos e... É... Quem mais? No time? Kleber. Kleber, Antônio Carlos. E eu disse, caramba, e quando chegou aqui foi aquilo, né, começaram a imprensa, será que dá pra jogar dois, Zinho e Rivaldo, os dois canhotos e tudo e tal. E jogou os dois e muito bem, o Zinho, o grande jogador, e deu certo, o Luxemburgo encaixou bem os dois ali. Prioridade na compra de ingresso, com pré-venda exclusiva, só quem é avante. Seja só se avante. Vem pra fã, aqui o foco é você.